Agora a gente vai falar de esporte. Ontem a nova aquisição do Moarama Futsal começou a treinar com o time Elbira, que estava em Portugal e agora ocupa o lugar do fixo Vitor. O Moarama segue apresentando reforços para a sequência da série Ouro do Futsal. Depois do pivô André Maluco ser apresentado na semana passada, agora é a vez do Alabira chegar aqui no Amário Vieira e cheio de promessas. Muita vontade, raça, marcação, é isso que eu posso prometer. O jogador de 32 anos estava no Operário de Portugal e já passou pelo Suzano e Uberlândia de São Paulo, além de três anos jogando no futsal russo. Ele chega para assumir a vaga deixada por Vitor, que depois de ser operado no joelho, não joga mais nessa temporada. Mas isso não parece preocupar o técnico baiano, que mostra confiança na nova contratação. É um jogador experiente, um jogador forte. Mas a estreia de Bira deve demorar um pouquinho, já que o Alas está sem treinar há quase 30 dias. Eu estou um mês parado, porque faz um mês que eu cheguei da Europa e agora o preparador está me analisando. Cheguei hoje, já treinei de manhã, vou dar mais uma treinada agora à tarde, para ver, deixar para ele avaliar isso daí, se estou em condições ou não, para ver se eu posso jogar já nos próximos jogos. E amanhã, o Moarama volta à quadra para enfrentar o São Lucas de Paranavaí, em busca da vitória em casa, que não veio no último sábado diante do Marechal Cândido Rondon. É um time que tem muita qualidade técnica, apesar do grupo reduzido, eu tenho certeza que vai dar um trabalho muito grande para a gente. E a gente não pode, de maneira alguma, desconcentrar, deixar de jogar, para que não aconteça uma nova derrota. E a gente não pode, de maneira alguma, desconcentrar, deixar de jogar, para que não aconteça uma nova derrota.